E aí Survivors, tudo bem com vocês? Eu sou o Seraldi e eu tô aqui hoje pra dar um aviso bem bacana pra vocês. Durante a próxima semana, durante os próximos 7 dias, vocês vão ver todo dia aqui no canal do Review e também na fanpage, um vídeo meu, uma espécie de diário sobre Resident Evil 7. Vão ser vídeos curtos aí, de 1 a 2 minutos, onde eu vou contar vários aspectos do jogo, as minhas primeiras impressões, vou falar sobre ambientação, sobre exploração, combate, sobre o enredo, sobre a volta dos elementos clássicos e também sobre as novidades que o jogo traz pra gente. Então fiquem ligados no Review, porque vai ser bem bacana compartilhar essa experiência com vocês, beleza? Valeu gente, amanhã a gente se vê! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho